O capítulo 12 do Evangelho de Lucas Olá, queridos amigos. O capítulo 12 do Evangelho de Lucas é um extenso capítulo, composto de 59 versículos. Nos primeiros 12 versículos, os temas são variados, fazendo com que os editores da Almeida Revista Atualizada colocassem o subtítulo do capítulo como algumas admonestações. Na verdade, três assuntos são expostos por Jesus nos primeiros 12 versículos do capítulo. A hipocrisia vivida pelos fariseus, versículos 1 a 5, o cuidado de Deus pelos seus filhos, versículos 6 e 7, e a blasfêmia contra o Espírito Santo, versículos 8 até o 12. Ainda que os três assuntos pareçam estar desconectados, os dois primeiros apresentam um contraste entre os falsos seguidores de Jesus, que agem com hipocrisia, e os verdadeiros seguidores de Jesus, que confiam no cuidado do Pai Celestial. Diante da escolha entre estes dois caminhos, a pessoa poderá saber se vai ou não cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, que pode ser compreendida como o pecado contra o Espírito Santo. Nos versículos 13 até o 34, encontram-se dois discursos de Jesus, tratando o mesmo assunto e até mesmo continuando elementos que ele já havia falado na primeira sessão do capítulo. O primeiro discurso foi levantado como resultado da participação de um homem que estava no meio da multidão, diz o verso 13, e tocou em um assunto que envolvia heranças e bens materiais. Jesus Cristo aproveitou a oportunidade e instruiu lições sobre a preocupação com as coisas terrenas. O Senhor disse, A seguir, para reforçar esta verdade, Jesus conta uma parábola sobre um homem que estava planejando ampliar as suas posses, sendo que, naquela mesma noite, tal homem teria a sua vida ceifada. O próprio Deus faz uma pergunta ao homem na parábola. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Verso 20. O segundo discurso continua a temática da preocupação com as coisas desta vida. Mas agora, o parágrafo muda, pois Jesus se dirige aos seus discípulos. Este texto encontra paralelo com o mesmo texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, onde Jesus alerta os seus seguidores para não andarem preocupados com os bens desta terra e nem com o futuro, usando a frase, Não andeis ansiosos pela vossa vida. O objetivo de Jesus é redirecionar a visão de seus seguidores para o foco correto. Buscai, antes de tudo, o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 31. Quase no encerramento do capítulo, Jesus apresenta uma das parábolas mais solenes registradas neste Evangelho, a parábola do servo vigilante. Esta parábola também serve de alerta contra a sonolência que as coisas desta vida podem trazer àqueles que estão esperando a volta de Jesus. O servo vigilante não dorme na sua vida de espera, pois sempre se mantém alerta, independente da hora em que o seu Senhor virá. A mensagem deste capítulo é clara, é direta aos seguidores de Jesus. Cuidado para não se distraírem com as atrações e luzes deste mundo. Mantenham-se alertas, pois Jesus pronto voltará. Vigiemos. Amém. Amém.